E aí parceiro! E aí parceiro! E aí parceiro? Puta, entrou no olho, véi. E aí parceiro? Cheio de sabor no olho, mano. Tá difícil gravar. Salve rapaziada, eu sou Everaldo, tenho 63 anos, tô aqui hoje, sou trabalhador, tenho 13 filhos, nome de todos, Carlos Cleusa, Claudio, Proverio, Calvoquinho, Plínio, Zana, Anderson, Calvoquinho, agora temos um convidado, eu sou Monique Muniz, o que você faz, Monique? Sou sniper, por isso o olho sempre atento, é, tô sempre atento, esse é o olho bom, o olho direito é bom? Não, nem, isso aqui eu sou cego, opa, último convidado, nossos 3 concorrentes, eu sou o Lúcio Lúcio, Mario Lúcio, qual que é o seu nome? Mario Lúcio, eu sou bombeiro, Ô meu Deus, um gatinho lá em cima, salva, salva, você não é bombeiro? Não, não, esse é o Igor Resende, o melhor goleiro do YouTube, não, eu queria ter um nome falso, meu nome é Paulo Barba, Igor Resende, o melhor goleiro do YouTube, não, Paulo Barba, Igor Resende, o melhor goleiro do YouTube, a gente é banheiristas, a gente vai ganhar, um time com a letra T de tatu, tá mandou tem? Não, 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 arrugou, né, um andara pro amanhã, esse porque o Mario Lúcio roubou, um time com a letra T de tatu, Volte reseto, faz o gol, man, faz aquele goloco, Macai, um time com a letra U, Uruguai, na que que é? Universidade Católica, sai fora, Correia, que Uruguai é o time? Uruguai é a seleção, Pega, olha lá, olha o Júlio aberto Se acertar o ângulo é 5 pontos, tá, galera? O Munique tá olhando pra mim de lado, mano O time com a letra é Venerbah! Pega a bola, Caio! Venerbah! Mano, eu fui de olho fechado Você não cai do personagem Você vai dedicar esse gol pra qual filho ou filha? O número 16 Um time com a letra B Voltam! Errou, vamos ver um ponto pra nós É nóis, um ponto pra nós O cara não tem cérebro, compou na China Regra nova Vai com os homens no meu olho que eu não enxergo Eu não sei nem como eu li Eu não sei nem como eu não é certo Ó, falou, não era a letra certa, chutou a bola, tem que ser punido Com certeza Ué, o ponto é pra vocês, hein? Não Eu acho que ainda tem que pagar 100 pra cada É? Mas só um ponto, se ele errar já era um ponto Tá bom, perdi dois então 14 É? Justo, justo O que é isso? Um time com a letra H H atives Palmeiras Falte Alguém Hum H Marivaldo. O que que o Marivaldo faz? Ele é um brincalhão, né? Tem quantos anos? 102 anos. É mais velho que você! Oi, tá chocado? O time da Bélgica, valer! O que é da Bélgica? Clube Bruges! Clube Bruges! Corre, cara! Acho que passou da velha! Mas eu fui guerreiro, você viu, né? 7x4. 7x4? 7x4. Olha os dois competidores! Owen, dá uma menosprezada nele. Nossa, se eu tô assim, no ônibus, e alguém olha assim pra mim, eu me magoaria. Elivelton, papai te ama! Você é o meu preferido! Não pode, porque você não quer ver se ele assiste. Cancela! O time da Bolívia, valer! Bolívar! Corre, Owen! A tela rápida! Vai, Owen! O time do vento e o frio! 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 O banheiristas ganhou! Mas a rodada final, eu só quero saber uma coisa antes de acabar. É com você! É com você! Você tem muita experiência! Você tem muita experiência! Se você puder abrir toda essa experiência com a gente! Com o público! Tá vendo? Um guerrilheiro que foi pra guerra! É! Me conta uma história de inspiração que você passou! Shhh! Vou contar a história de como eu perdi a visão desse olho! Tava lá! Acima do cume! E aí, Tusgarda! Múnich Mounis! Múnich Mounis! Vai pra cima do cume! Não! Eu tava sócio! Sou sniper, porra! O que o cara vai tá gritando do meu lado? Eu procurando o rapaz! Tinha um rapaz procurado na época! Que ele era o nosso objetivo ali! Fui atirar! Tiro saiu pela culada! Você reparou que foi nesse, né? Deu tudo certo, graças a Deus! Por isso que ela é um pouquinho fechada! Só que aí complica! Porque você é destro, né? Troca uma arma! Olha o apoio onde é que é, ó! Fui! E o meu ligamento rompeu na mente! O sniper passou rasgando aqui, ó! Fiz a cirurgia! Não recuperei a visão! Mas o olho foi reconstruído! E aí, depois eu desci... Fui embora! Eu achei o rapaz que você tava lá! É? Eu achei! Ele tá ali, ó! Ah! Filho da puta! Monique Muniz! O sniper Caolho! Pra acabar! O time! É Colômbia! Valeu! Emeleque! Errado! O Emeleque não é da Colômbia! Não! É da onde? América de Cali! Boa! 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 Isso que é só com o olho! Imagina se fosse os dois! Imagina se tivesse os dois! Isso aí é uma máquina! Um tiro! De chute! De precisão! Pontaria! De assertividade! De proeza! De poesia! Você é um monstro, Monique! Novamente, Monique Muniz, o Sniper Caolho! O Sniper, quando mira, seu coração palpita! Minha arma vai mirar bem na ponta das suas costas! Ué! Monique! Talento pra tudo, Monique! Talento! Monique! O Poeta Caolho! Monique Muniz, o Poeta Caolho! Tem um ator! Ah! Matou! Morri! Puta que o pariu! Morreu! Obrigado! Feche o like! Fica que faz sentido pra caralho! Temos o Instagram do Pedro Guilho Caolho! Segue aí, rapaziada! Tamo junto! Foi um prazer participar aqui! Desculpa! Pode falar de novo! Foi um prazer participar aqui! Foi um prazer participar aqui! Fico muito feliz! Fico muito feliz! Temos aqui o Monique Muniz, que tem 37 canais, tá? Se inscrevam! Tem o Monique Cielo! Tem o... Opa! 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 Júlio! Júlio! Caralho! É! Caralho, mano! Não sei! Abri o olho! Nem bota um óculos! Eu fecho o olho! Olha lá pra ele! Cadê o Monique? Subiu! Monique! Onde foi o Júlio? Zicazic! 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 De cultura lá! O que que tem lá? Não dá! Não dá! Não pode! Não pode! Tem o arroba goleirocoach, arroba igorrezende12, e tem também o arroba panturilafera.com, que é no meu site. Mas você vende o que no panturrilhafera? Eu vendo fotos de panturrilhas. Se você entrar agora no arroba Monique Muniz, o Sniper Caolho vai ter um conteúdo exclusivo. É isso, rapaziada! Muito obrigado! Tamo junto! Dória! Dória! Legenda Adriana Zanotto